E aí galera, tamo nós aqui... A Azulzinha já foi-se embora Bem galera, hoje eu vou mostrar pra vocês umas mudancinhas que eu fiz nessa caçamba Rapaz, eu não sei se vocês estavam anotando Quer dizer, eu não mostrei pra vocês não Vou tá postando um vídeo aí Como era que tava a caçamba Você deixar... Você deixar, como é que se diz? Barro, ajuntar no vasculhante Ele vai ajuntando, o ferrugem vai comendo Tá passando aí, deixa eu mostrar Aí gente, olha o serviço que eu mandei fazer aí, a solda Olha aí Tava vazando aqui, canto a canto Olha agora Aí botei essa chapa e por dentro também tá Olha aí, ó Ficou bom, ficou? Isso, nós tamo aí, ó Juntos na aranhinha A aranhinha lavrada O pisca dela também Pisca dessa caçamba tava quebrada, ó Arrumei esse aqui, ó Dá pra piscar Tava mostrando lá atrás também outro serviço Aproveitei que ele soldou esse negocinho aí, ó Como vocês podem ver Ele soldou isso aí Para brincadeira, tá soldado aí É, só bagunça Tava vazando muito O ferrugem comeu Olha, vasculhante Esse aqui não consigo Quando desliga, ela abaixa Mas o certo de caçamba Quando o cara desliga Deixa meio inclinado Porque quando bater a chuva Escorre, né Não vai juntar água ali E outra Tem gente que deixa juntar Barrar aqui e não tira Era o que aconteceu com essa caçamba Tinha muito barro Quando eu tirei foi que apareceu isso Aí, menino Quanto serviço em que eu fiz aí Eu vou estar mostrando pra vocês um antes É, é, lá Outro serviço em que eu fiz Não sei se deu pra reparar aí Quando eu mostrei a caçamba Pois é, essas lanternas aí, ó Eu gostei, ó O miserável é um gênio Olha aí, ó Ela era mais embaixo Deixa eu... Eu vou estar mostrando uma foto aqui do lado Do ladinho aqui Como era ela? Aqui, ó Deixa eu botar assim do lado Ela era embaixo Aí eu coloquei Agora, ó Como é que ficou alto Não sei se vocês gostaram Coloquei também Esse sensorzinho de ré ali, ó Isso zoa, menino É, desse jeito Estão me deixando do jeito E é isso aí, galera Vamos curtir aí o vídeo Vou não estar puxando areia hoje Aí, dessa vem molhada Essa vem molhada Ficou bom, não ficou? Olha, ó Mais alto É bom que até protege Não quebra, né? Baixa Quebra Manga lá, né? Pega lá uma manguinha pra nós aí, bicho Tem um pé de manga bom da poxa Pega ao menos uma, mano Aí, ó Ficou bom, não ficou? Um antes Aqui do lado E o depois Botar aqui Comenta aí Se vocês gostaram aí, ó Vagazinho Vamos deixar na caçambinha Olha, pra quem pergunta o que é isso aqui É uma coisa de botar lona Mandei fazer aí, ó É isso aí E as areias Tá acabando Vou aqui Ele tá doido Olha Ele tem um bocado lá Aí Ela tá vindo de ré E meu nome E é isso aí, galera Vamos levar lá Uma carradinha Deixa eu terminar de carregar Com a moto pra você E agora Vamos pegar a última conchinha Na areia Pois é, babou Como vocês viram aí Umas mudanças que eu fiz Botei mais As lentes Traseiras, né As luzes traseiras Mais pra cima um pouco Pra deixar de origem Ah, dois De uma reta Uma reta Pra pegar um tantinho Desse aqui Ela sofreu De reta Não vai não Aí vai porque Olha lá Vamos levar pra rua Essa Aí vamos levar pra rua A caçama tá boa Vamos agora Varetada Trocada a óleo Ajeitou o vasculhante Doido A caçama tá a primeira Só falta só trocar Agora Só os pneus Que tão fracos Mas tá pra vir Eita Vamos arroscar Fui Agora tão pegando lá embaixo Agora aí tem mais Não Tem área com fogo Maloqueiro, né Tu visse foi Ei O cara me falou Lá na garagem Jurema Escutar Chegou pra mim Aí disse Olhou de longe Aí viu a placa dobradinha Aí disse E essa plaquinha Drobada É plaquinha de maloque Olhei pra ela E a poxa Carradinha feita Vamos arrochar, né Pois é, meu povo Vamos arrochando aí Escutaram a história lá Que eu falei lá pro operador Foi mesmo Foi verdade Foi hoje O cara viu a minha placa Só porque ela tava Meia tronchinha Aí disse É de maloqueiro Aí disse Eu olhei pra ele E disse É Todo mundo sabe Que eu não sou maloqueiro, né Ai, ai Cada um com cabo Escuta Cabo que atrapalha Tem que engolir sapo É isso aí, meu povo Não escutar ninguém Foco No seu trabalho Quem sabe O que quer pra você É você mesmo Não diz aquela frase Me diga com quem tu anda Que eu te direi Quem tu és Pronto É exatamente isso Eu não ando com esse tipo de gente Outra também Não tem nada contra Não tem nada contra Mas eu não ando Eu sou trabalhador Pai de família Eu tenho meu jeito Meio maluco de ser Como vocês veem aí Ajeita a caçamba Gosto de algumas coisas Tem coisa que Não é nem tão certo Mas também Uma placa Entortada Não quer dizer que o cara É maluqueiro não Beleza E é isso aí Vamos arrochando Aí Vamos arrochar A caixa de duas mãos Que com uma fica ruim Já que eu volto Minha gente Estamos terminando Mais um dia Sim, minha gente Continuando a conversa lá Que eu estava conversando Com o operador Foi só ver essa placa ali Daquele jeito ali Só porque eu entortei Ela um pouco Deixa eu ver se dá pra ver Assim de lado De lado dá pra ver Que ela está meio entortada Não está Deixa eu ver Dá, olha lá Entortada Aí o O cara lá falou Chegou e disse E aquela plaquinha ali Eu disse É Eu disse Quem foi que entortou Eu disse Eu disse Eu disse De maluqueiro Eu disse É verdade Eu acho que Maluqueiro É uma pessoa Que não faz nada Da vida Que gosta De pegar as coisas Fácil Maluqueiro É isso Pra mim É Eu acho Que aquilo ali É a placa Daquele jeito Não muda em nada Dá pra ver Normal De longe Eu gosto É da Modernagem E gosto De ver Mesmo os comentários Tem gente Que comenta Cada coisa Se não for Pra comentar Pra ajudar Fica Calado Ou pra dar Críticas Críticas Que não serve Pra nada Beleza Meu povo E é isso aí Que eu estou Dizendo aí Sobre o Vasculhante Lá Vocês que trabalham No caçamba Procura sempre Tá tirando Aquele barrinho Que fica ali Lá na frente Pra não Tá acabando O vasculhante Dela Das suas caçambas Ou da caçamba Que você trabalha Porque Aquilo ali A areia A lama Vai corroendo O ferro E faz E faz Comer Tudo Acaba com tudo Igual Acabou Dessa daí E eu ajeitei Pronto Tô ajeitando Minha ferramenta De trabalho Né Meu ganha-pão Vai ter gente Que Tem muita gente Que critica Deve dizer assim É um chelelão Não Tô ajeitando Minha ferramenta De trabalho Beleza Então é isso aí Fiquem todos na paz E tamo junto E vamos levar A última E comenta aí O que vocês acharam Aí Se gostaram Das dicas Se gostaram Da traseira Do jeito Que eu deixei As lanternas Se não Comento também Sobre A questão Lá Do assunto Lá Do rapaz Lá Que falou Que é Coisa De maloqueiro Eu não sei Né O que é Que vocês acham Vocês acham Que isso é Coisa De maloqueiro Não sei se é Que diz Valeza Falou Fui Vão Fui Certo Fui Três 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 Você é o cara, viu? Você tem a senha, você faz os vídeos, mira balando. E agora, meu brother, são os guris, pai. Tchau.